Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Tegma, gestão logística, referência a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí os números da empresa, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui do 4T22 para o 4T23, a receita subiu de 409.399 para 453.802, um aumento de 44.402. Lucro bruto também subiu 10,8%, lucro operacional recuou 3,8%, ebita ajustado subiu 1,9% e o lucro do período caiu 10%, de 56.722 para 51.000, um recuo de 5.645. Margem bruta caiu 0,01 ponto percentual, margem operacional reduziu 2,16 pp, margem ebita ajustado caiu 1,43 pp e a margem líquida reduziu 2,6 pontos percentuais de 13,85% para 11,26%. De positivo aqui temos ganho de receita, porém a queda aqui no lucro operacional, atenção aí as despesas, redução aqui do lucro também. Vamos ver 3T23 para o 4T23. A receita subiu 6,3% de 426.976 para 453.802, um ganho de 26.825, lucro bruto subiu 0,1%, lucro operacional caiu 8,7%, ebita ajustado recuou 6,6% e o lucro do período caiu 9,1% de 56.176 para 51.000, uma queda de 5.099. Margem bruta recuou 1,24 pontos percentuais, margem operacional caiu 2,34 pp, margem ebita ajustado recuou 2,24 pp e a margem líquida caiu 1,9 pontos percentuais de 13,16% para 11,26%. Então aqui olho nas margens também. Apesar do ganho de receita aqui também, nós temos aqui lucro operacional na redução e o lucro aqui do período também. Então olhem nas despesas. Vamos ver os 12 meses agora. De janeiro a dezembro 2022 para 2023, a receita subiu 15,5% de 1,370.000 para 1,583.000, um ganho de 212.959. Lucro bruto subiu 13,5%, lucro operacional cresceu 12,6%, ebita ajustado subiu 8,2% e o lucro do período subiu 13,9% de 159.296 para 181.412, um ganho de 22.116. Margem bruta recuou 0,35 ponto percentual. Margem operacional caiu 0,37 pp, margem ebita ajustado reduziu 1,13 pp e a margem líquida caiu 0,17 ponto percentual de 11,62% para 11,46%. Números bons aqui, porém apenas observação aí em relação às variações das margens. Vamos ver aqui então alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,75. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$28,72. Pele, últimos 12 meses, 10,45. Pele, ok. Abaixo de 10 aí, estaria mais interessante, ok? Perto de 5 aí, mais próximo de 5, estaria melhor também. Porém, está ok aqui. PSR 1,2. PSR, médio aí, entre o 1,5, ok. PVP, 2,27. Valor patrimonial por ação, R$12,65. Ou seja, estamos pagando R$28,72 por uma ação que vale R$12,65, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 127% a mais. Múltiplo aqui, R$2,27. Um PVP acima de 2 aí, eu acho um pouquinho elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom aqui, 21,7%. Acima de 15% é um retorno interessante. Patrimônio líquido 3T23, para o 4T23 passou de R$819.533 para R$835.170. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado, R$1,895.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 6%. E o resultado financeiro líquido positivo, R$2.210. Graças à ótima situação de caixa da empresa aqui. Dívida líquida negativa, caixa positivo, R$60.270 de caixa. Patrimônio líquido ok, R$835.170. Então, troquei aqui, quesito alavancagem. A empresa está bem administrada aí, financeiramente falando. Vamos ver a DRE resumida aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu. 15,5% de R$1.370.000 para R$1.583.000. Um crescimento de R$212.958.000. Os custos subiram 16,1% de R$1.095.000 para R$1.271.000. Um aumento de menos R$175.882.000. Com isso, o lucro bruto subiu 13,5% de R$274.679.000 para R$311.755.000. Um crescimento de R$37.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 19,9% de menos R$83.663.000 para menos R$100.339.000. Um aumento de menos R$16.676.000. Perdas pela não recuperabilidade de ativos de menos R$407.000.000 para menos R$1.134.000. Um crescimento de menos R$727.000.000. Equivalência patrimonial passou de R$10.573.000 para R$16.256.000. Um ganho de R$5.683.000. Um ganho de R$5.683.000. E o lucro operacional fechou aqui R$12,6% maior de R$201.182.000 para R$226.538.000. Um ganho de R$25.356.000. Resultado financeiro líquido. Receitas financeiras aqui. Crescimento de R$33,2% ou R$2.226.000 a mais. Resultado antes dos tributos cresceu 13,3% de R$207.895.000 para R$235.477. Um ganho de R$27.582.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social fechou 2022 com lucro de R$159.664.000 para R$181.912.000. Um crescimento de R$22.248.000 ou R$13,9% a mais. Atribuído aos sócios controladores de R$159.296.000 para R$181.412.000. Um ganho de R$22.116.000 ou R$13,9% a mais. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$27,76. Com base na cotação R$28,72 um ganho de R$0,96 ou R$3,5% a mais. Um ano antes elas valiam R$18,34. Com base na cotação R$28,72 um ganho de R$10,38 ou R$56,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$18,86 e fecharam o ano valendo R$28,29. Um ganho de R$9,43 ou 50% a mais. Então aqui observamos que há um acúmulo aqui de 56,6% de crescimento no valor das ações de 12 meses para cá. Observando aqui os números, a receita subiu 15,5%, o lucro bruto subiu 13,5%, o lucro operacional cresceu 12,6%, o resultado antes dos tributos cresceu 13,3% e o lucro subiu 13,9%. Então as ações vêm acumulando uma alta aí bem mais expressiva. Vamos ver o gráfico aqui então, lá no comecinho 2023, vamos para lá, dia 2 de janeiro de 2023 aqui R$18,86. Foi aqui, lateral meio que corrigindo até o mês 5 aqui, final do mês 4, mês 5, antecipando aí que era da Selic, mercado bastante animado. Ela engatou uma alta aí dos R$18 aqui para os R$28 onde está agora. Vamos ver a passagem dos números nestes períodos aqui do 4T22 para um T23. A receita caiu 17,9% e o lucro caiu 39,2%. Receita de R$409,399 para R$336,000. E o lucro de R$56,722 para R$34,499. Margem passou de 13,9% para 10,3%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,1% de R$336,000 para R$366,651. E o lucro de R$34,499 para R$39,660. Margem 10,8%. 2T23 para o 3T23, receita de R$366,651 para R$426,976. Aumento de 16,5% e o lucro subiu 41,6% de R$39,660 para R$56,176. Margem boa, 13,2%. Agora aí a margem 11,3% aqui. 4T23 já observamos. Então aqui no gráfico, receita aí cresceu e vem se mantendo aí em crescimento, né? Olhe no lucro aí. Vamos ver aqui os semestres então. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 25,3% e o lucro subiu 44,6%. Receita de R$702,689 para R$880,779. E o lucro de R$74,159 para R$107,253. Margem passou de 10,6% para 12,2%. Muito bom aqui, progresso no semestre. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita subiu de R$824,908 para R$880,779. E o lucro passou de R$110,117 para R$107,253. A margem caiu um pouco aqui, de 13,3% para 12,2%. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de R$545,601 para R$702,689. E o lucro de R$49,179 para R$74,159. Margem subiu de 9% para 10,6%. Vamos ver os 12 meses aqui, finalizando 2021, 2022 e 23%. De 2021 para 2022, a receita subiu 36,1% de R$1,1 bi para R$1,370,000. E o lucro de R$108,093 para R$159,296. Margem passou de 10,7% para 11,6%. E aqui, de 2022 para 2023, já observamos aí, crescimento de receita, crescimento do lucro e manutenção aqui da margem. É uma leve queda aqui, porém, dentro aí do parâmetro aí de manutenção, 11,6% para 11,5%. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para você.